Gente, o Ibama está contratando brigadistas pra atuar no combate às queimadas. A gente está no período final da chuva, né? São 45 vagas aqui no Distrito Federal com salários de R$ 1.818,00 para os brigadistas de R$ 3.030,00 para os chefes de esquadrão e chefes de brigada. Quem tiver interesse deve se inscrever na sede do Ibama entre amanhã e a terça-feira da semana que vem. Lembrando que quinta e sexta-feira não vai ter expediente por causa do feriado. O Ibama fica na L4 no setor de clubes norte.